Nós fizemos um trilho APT de Fontainhas, que é considerado como a segunda aldeia com vista mais bonita no mundo, segundo revista nacional geográfica da Espanha. Mais bonita no mundo? No mundo. Você tem que viver junto ali, não? É, claro, com certeza. E que visão ali? Ali não tem que ir ao hotel dos porcos. É o único lugar no mundo onde os porcos têm vista para o mar. Para o mar. E a gente... Eu não estou dentro do praia, eu não estou de ouvir no terreno, eu disse que é lipo, eu não tenho casa. Vista para o mar. Vista para o mar. Vista para o mar. Ele é só para o mar e relaxar. É. É. Muito obrigado. E também, você fala sobre o trilho que mais está? Sim. O trilho que tem mais... O que é mais feito no Santo Antón. Ele é conhecido como Rote do Amor. Rote do Amor. É. Porque antes, o antigo governador de Cap de Trebera Grande, do Ponte de Sol, tinha uma namorada nas fontanhas. E ele vai todo o dia a pé, então ele fez esse caminho de carro. Tanto que esse caminho é tão estreito que ele levava um carro só. Só sei carro? Só sei carro que tinha na época. Que tinha carro que tinha na época. Que tinha só cavalo e sei carro. Ah! Interessante. Trilho de Amor. Trilho de Amor. Sim. Ele conhecido como trilho de Amor. Porque seu namorado estava na fontanhas. Ele tinha que ir todo o dia a visitá-lo. Então ele resolveu fazer esse caminho de carro. Mas ele levou um carro só. Na camisa, ele vai encontrar o carro. Tem que ser feito muito. É aquela mesma estrada que isso. Para o dia de hoje. Sim. Tem dia de hoje. É aquela mesma estrada. E quanto tempo você leva lá? 25, 30 minutos. Se não vai ir tranquilo. Se não vai ter a foto de Pará. 35, 40. Depende. Exatamente. Ele é um trilho muito bonito. Ele é um do que mais feito no Santo Antão. É o que é mais utilizado no Santo Antão. Para agências de viagens. De neighbors. Quebra. Meus sofr. Ele estava lá. Ele está diário. Do傭 час de cabeceireira. Ovo Dreier. Ele foi. Ele foi com Bolsura. Ode Kocham de Portugal. Quebra. Peraíra. Estou com licença inteira.